Fala galera, só na boa, aqui quem fala é o Caio E galera, seguinte no vídeo de hoje Estamos novamente com um videozinho De Diablo 4, beleza? Levanta minha cadeira Que ela fica abaixando, seu lazareto E a gente tá level 21, ok? E a gente tá chegando aqui Já na próxima Quest Que seria essa aqui, beleza? Sombras da Espreita Sombras a Espreita, na verdade, né? Vamos nessa, a gente tem que procurar evidências De Lilith Aqui, que seriam aquelas marcas, né? Aquelas marcas, tipo Como que eu posso dizer? Aquelas pétalas Vamos procurar aqui Queria pedir pra você, se é novo no canal Inscreva-se, por favor, deixar um like E comentário, porque ajuda bastante Na divulgação do canal E é isso, manos A gente tá voltando aos pouquinhos aí Postar vídeo Postando vídeo O que você tá falando aí, filha? E seus patoás e rabiscos no solo Farão os mortos pensarem duas vezes? Não é essa Não enquanto estiver na cidade Não enquanto estiver na cidade Escolher um bom momento para visitar Brastag, viajante As lâminas estão sendo afiadas Os corações estão palpitando Doce música para um dia Do-Nan me enviou Pelo menos não é mais um cavaleiro penitente Como é? Nós que vamos proteger este vilarejo com nossas vidas Não discuta Há uma névoa sinistra na colina Espíritos insanos Não deve ir até lá É melhor ficar conosco Posso te levar até a herida De jeito nenhum Ficarei bem É alguém em quem Do-Nan confiou Devemos confiar também Avise-me quando quiser partir Vamos já Não tem muito esquema não As estradas estão cheias de neblina Então o caminho mais rápido para as colinas é o leste Através dos moledros lamuriantes Vambora Vambora que não tem problema Comigo não tem muito esquema não Deixa eu dar uma olhada aqui Beleza Sobe aqui será? Não, não é por aqui Temos que sair Opa, tem uma saída para cá Eu já fiz tudo o que precisava na outra cidade Vender minhas coisas Estou a mim demais Eu acho que é por aqui É só um Goblin Estou sem espírito Bota aqui, Goblin Anel, clava, dinheiros Bom Para cá não é A gente estava descendo aqui Então eu acredito que seja para cá mesmo Não é esse que eu queria Era esse aqui Só para dar uma olhada no que a gente pegou aqui Esse é melhor do que o nosso Não Os meus dois são São raros já Os dois anéis Então Melhor ficar com eles Aqui em cima já O que tem que fazer O que tem que fazer? Nossa, uma minha aracnídeo Encontra a entrada para sei lá o que Vamos encontrar essa entrada Provavelmente é perto Das colinas Aqui tem uma subidinha Vou subir aqui Balzinho Anel Em algum lugar por aqui Essa é a entrada para os moledros à frente Espere Por que a passagem está bloqueada? Peraí, alguém bloqueou Ah, está me dando uns arrepios Eu acho que é de frio Está selado Mas há algo escrito Parecem antigas runas druídicas O canto do vento O uivo do... Ah, não Eles estão vindo Depressa Certo É um cântico O cântico abrirá o caminho Eu deveria saber, né? Ser druídico Eu sou um druide, então Vamos nessa Não era esse Ainda não estou Preciso esperar um tempo Boa Tá cantando aí, cara? Não, não está cantando Não, não está cantando Acabriu, vamos embora Funcionou Algo está despertando os espíritos do descanso Melhor sermos ágeis lá dentro Você está despertando, bora Você que está despertando as almas dos caras Encontre o caminho Nossa, já mudou o nome do negócio? Eu dou o nome já Cinco de... A gente fez duas missões Tipo uma sequência de quests Nas missões Então a gente já fez duas Essa é a segunda, na verdade É a segunda de cinco Então, provavelmente Esse vídeo será um pouquinho grande, galera Já peguem a pipoca E o refri E o refri Não dá nem para ouvir o que os caras estão falando as vezes Muito barulho Esta câmara É exatamente como meu pai a descreveu Tá, então abra essa mexiga Abra, abra A herida não teria bloqueado o caminho dos mortos assim Os espíritos devem ser livres para vagar pela terra Estranho A porta está bloqueada com um selo terreno O que meu pai disse sobre isso mesmo? Pedras protetoras É isso Se você me trouxer um pouco dos muledros próximos Acho que posso abrir o caminho Falta um objeto Oito Falta uma Quase fui para as trevas agora Estou sem espírito Bichuras Tá aqui embaixo Esses bichos aqui é muito chato Espírito 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 Era isso? Ah, ele estava recuperando Fechou Ainda não estou pronto Esse goldzinho aqui embaixo Morra Aí Fortifiquei Nossa, vocês viram as almas lá embaixo? Vamos ver se eu volto aqui Ah, não é um rio Por que está enchendo aqui? Ah, fortificação Posicionando Não está vendo Não estou vendo o que está funcionando Não estou vendo as coisas antigas tão bem quanto eu Meu pai era um professor obstinado Meu pai Ah, achei que tinha de novo esse negócio Marcas demoníacas Lilith esteve aqui Claro que esteve Então leia Não precisa interagir Com lágrimas e pesar Carregamos esta chama Que deve perdurar Olhos mortos Manchados de cinza e fogo Malditos somos nós A recordar de novo Ah Uma elegia Escrita por Ayrida Isto Isto é um memorial Para todos que morreram Lutando contra a Astaroth Os fracos perecem Cinzas Esquecidas Espere Nós Nós não somos seus inimigos Não Vocês se esperam Estão sem espir Ela deve estar submetendo esses heróis à vontade dela A Ayrida nunca aceitaria isso Esperemos Que algo tenha acontecido com ela Ainda não sabia disso Vamos Ah, fortificado ele Ele melhora a minha vida Ali, cara Ele deixa a minha vida Mas eu começo a perder menos Ainda mais Eu começo a perder menos dano No problema Não Preciso esperar um pouquinho Não tem espírito suficiente Não tem espírito suficiente Acho que é isso né, que estamos enfrentando Angelo, tá da hora, tá da hora hein, uma catacomia. Eu vi outros sucumbirem ao controle de Liberty, Ayrida jurou manter os mortos em paz, o que faremos? Encontra uma saída. Certo, as soluções são encontradas adiante, não atrás, como diz o pai. Vamos embora, vamos embora, saí dessa caverna de uma vez. Vem uma saída ali. Não sei se é a saída da caverna, saímos da caverna. Opa, level 22? Vou pegar esse aqui três vezes agora. Fechou, o que eu preciso encontrar? Encontrar a Ayrida. A hora que eu ouvi. Como não ouvir? O cara gritando de raiva. Puxiu. Era um dos mortos reverenciados dos moledros. O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? Uma mulher com chifres. Não é sua companhia normal, com certeza. Ah, Lilith. Foram em direção à solidão, no topo da colina. O som da talharpa de Ayrida foi levado pelo vento. E então, essa loucura começou. Se pretende ir atrás delas, não chegará muito longe nesta neblina. Parece ter um tipo de atração aos restos reanimados. Vimos outros nas colinas antes de este aqui irromper da terra. Vou ficar aqui e aproveitar esses dois. A neblina está muito próxima para deixá-los indefesos. As pedras nos defendem, rapaz. Lembre-me de quando você ainda era... Vou ficar à rua. Encontre e destrua... Restos... Restos o que? Por aqui que eu tenho que vir. Mais fácil, hein? Primeiro eu vou lá para o outro lado. Restos reanimados. Restos... ром Forex... Existem de muro direção... Existem de muro direção de erro. Ainda não estou Beleza, aqui foi Falta só o outro lado Vamos com a baúzinha, baúzinha Baúzinha, sempre bom baúzinha A gente tá pegando vários anéis agora Só que os nossos são bem melhores Opa, esse aqui é melhor Armadura, só que esse aqui dá 9 de inteligência E o meu tem muito mais Coisas ali pra ajudar, tá ligado Então Não vale a pena trocarmos ainda Martelo de duas mãos Esse aqui é só a gente Seguir em frente Aqui a gente já tá na Terceira, terceira missão Terceira de 5 Então é essa aqui Mais uma Oi Meu espírito está acabando Espírito vingativo Fique longe de mim Eu não fiz nada Onde tem que se vingar contra mim Não é mesmo Se eu não fiz nada Nossa Tô errando tudo Fechou, vamos lá voltar Falar com o tipo de memórias Ali embaixo O maluquinho tá ali embaixo Junto com os dois Anciões Dois cidadões Dois Cidadões né Tá protegendo Se ele não foi morto ainda Tá beleza Tá bonito Tá legal As estradas estão liberadas agora Precisamos ir até Braistag É mais seguro lá Fale com o Arlo Se Lilith Cheia daqueles imbecis da catedral Por favor Arlo Só por enquanto Talvez devêssemos ir com ele Pai É A cerveja cairia bem Eu vou lidar com a Irida e Lilith Leve-os a Braistag com segurança Eu Eu vou Agradeço Fechou Agora nós estamos na Quarta missão de cinco Temos que encontrar lá em cima Cadê? Lá em cima Vamos subir aqui Provavelmente vamos encontrar muita gente Não sou você não Meu irmão Esse cara é um elite? Era Era um elite Isso aqui fica roxinho A vida assim Porque ele tá envenenado A gente usou um negócio de veneno Essas coisas ali que eu não entendi pra que que é ainda Esse espírito ali A gente pega Isso daqui Isso aqui Eu não sei pra que serve Isso aqui Leve oferendas espirituais Aos quatro espíritos Druídicos Em dor Para ganhar seus favores E receber bênçãos poderosas Em troca Mas onde que é esse Druidruidru Não sei o que lá Cadê? Tem nome? Esse negócio? Não tem nome Depois eu vejo Depois eu vejo Onde tem que levar Esse aí Agora só o que eu preciso É vir pra cá E subir E vir pra cá Ejam 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 VAM Ejam Ejam Tchau, tchau. Caraca velho, sei que eu tenho que entrar ali. Nossa, eu matando os bichos meus. Caraca velho, estupro. Bicho, agora eles pararam de reviver. Os patch do nada, tipo, eles morrem, mas eles vêm do nada. Para vocês enrocar, não precisa fazer nada. Isso é da hora. O Olimpão está ok. Você viu os sinais? Está chegando. Não está pronto para enfrentá-lo ainda. Mas você... Você... Já é forte. Aproxime-se. Fechou. Acho que está indo certo. O melhor olhado começou a falar com nós. Esses gráficos estão da hora, hein? Eu sei que é um jogo olhado de cima. Muita gente não gosta desse estilo assim, mas... Eu estou gostando. Eu estou gostando do meu celular. Golzinho. Cajado simples. Prociência. Com o que eu tenho que falar aqui? Eu estou tocando um violino. Só um de nós sobreviverá a isso Então vamos aproveitar a tempestade por um momento Ah, a música da natureza Os mortos estão matando nosso povo neste instante Alguns morrerão, sim Mas assim é a natureza É uma aprovação Devora os fracos e fortalece os mais fortes E os que sobreviverem salvarão esta terra do inferno Você acreditou nas mentiras da demônia? Não, não Esta é a minha escolha Lilith só me concedeu o poder para fazer o que precisa ser feito E o que você deu a ela? Tudo precisa ser conquistado na natureza Até o conhecimento Prove seu valor E você terá suas respostas Sumiu? O que você tem que ter! Eu tenho que quebrar as suas Eu tenho quebrar as suas Eu tenho quebrar as suas Engraçado que as vezes eu bato e recebo Temos fortificação, tomou porrada Eu tenho quebrar as suas Tá na última fase, agora tá tranquilo Red Dog Vamos Vai morrer filho A vitória é do mais forte O que aconteceu? O que aconteceu? Eu avisei-a sobre as proteções ao redor da prisão de Astaroth Diz-se como destruí-las Por quê? Meu povo Esqueceu o que foi preciso para derrotar Astaroth Eles precisam aprender novamente Se não puderem derrotá-lo Como podem enfrentar todo o poder do inferno? Erro Deu uma cajadada na cabeça dela e acabou Bom, beleza Entrei Ela está em paz agora Espero Eu Eu Nunca pensei que acabaria assim Heroísmo E sacrifício Muitas vezes estão entrelaçados no curso do destino Palavras de minha mãe Preciso Preciso contar Preciso contar ao pai o que aconteceu O que Lilith fez Não podemos deixá-la destruir mais nada Beleza Beleza, ó Fechamos A missão principal Principal não, né? A missão que A gente estava fazendo Agora a gente tem isso aqui, ó Novo golpe natureza selvagem Que fica no mapa Nossa Senhora Lá na Na PQP Bom, a gente precisa de qualquer forma ir para lá Só que isso no próximo vídeo, beleza? Vou continuar no próximo vídeo Toda vez que eu entro aqui Essa missão Está mais alta Eu estava no level 18 Falava que precisava do level 20 Eu cheguei no level 20 Dizem que precisava do level 22 Agora estou no 22 Dizem que precisa no level 24 Só consigo fazer no level 24 Mas enfim, galera, é isso Espero que vocês tenham gostado A gente pegou um anel aqui, né? Nossa, é um anel com um engaste ainda E isso aqui é muito bom Poder de evasão mais um Todos os atributos Redução de custo de espírito Isso é bom também Resistência a veneno Vamos utilizar E o anel Dá para a gente colocar no lugar Deixa eu ver 300 e pô 310 no lugar desse daqui E depois ainda Utilizar aqui Armadura longo tempo Dano de... Dano ao longo do tempo Esse aqui Acerto crítico contra inimigos vulneráveis Eu ainda não sei qual eu vou usar Mas Eu vou dar uma olhadinha aqui depois No próximo vídeo a gente já vai continuar Vai começar a outra quest lá Do outro ato Do ato 2 Mas a outra quest E é isso Espero que vocês tenham gostado Não deixe de avaliar o vídeo por favor Se inscrever no canal E é isso Até o próximo vídeo Valeu e é nóis Tchau